Olá pessoal, bem vindos a Batisteia Homestead, eu sou a Giseleira, eu sou a Iva, e a ajudante está aqui, mas ela não foi ajudar gente, então a gente quer mostrar para vocês o que a gente fez agora de tarde, depois do Farma Marca, nós fomos na casa do Paul e da Brenda, onde a gente viu, foi para observar o processo de formar os fardos, o trator pegar os fardos, formar os fardos, pegar o capim, formar os fardos, e a gente ajudou a carregar, tirar do campo, porque a chuva estava em eminência, quase chegando, e a gente queria compartilhar com vocês, porque a gente achou interessante o processo, a gente achou que vocês iam gostar de ver como se faz o feno aqui nos Estados Unidos, quer dizer, uma das formas que eles fazem esse square bell, que eles falam, que é o retangular, o fardo retangular, e fazem também aqueles redondos, que são enormes, nem cabem no carro desse, então acompanha a gente aí, que a gente vai mostrar tudo para vocês, como é que é feito o processo, e a gente espera que vocês gostem, então fique conosco, vamos lá? Gente, olha, vamos ver como é que eles fazem os quadradinhos do rei que a gente dá para as capas, olha, vai passando o tratorzinho, vai juntando, e o quadradinho sai pontinho no final, gente, como é que pode um trem desse? É muito interessante, né amor? Vai passar, vai passar, vai passar para vocês Olha aí, ó Olha o quadradinho pronto É assim que a gente dá comidinha com as cabras Já vem prontinho Já sai amarradinha lá o Joseli falando Gente incrível É muito interessante Como que pode? Aí a Joseli tá ajudando, tá colocando pro meio Então nós estamos na casa dos nossos amigos Do Paul e a Brenda Temos até três bodinhos aqui no pasto deles Porque eles têm muito pasto e muito feno Então hoje ele tá cortando e eu queria muito ver esse processo Achei super interessante As maquininhas Super interessante Brenda tá vindo ali Deixa eu ver se eu consigo ver Encontrá-la Ah, there she is Brenda I'm gonna stay down here Out the dust Ok, that's Brenda Hi, Brenda And now they are loading there in the car Tão colocando dentro da carretinha Pra levar pra guardar Tchau 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 embalar, deixar prontinho agora tá no jeito de a gente levar pra casa pra dar pros cabutinhos a Brenda tá lá no volante e os boys atrás agora nós estamos no outro local e eles continuam fazendo os bells é super interessante ver isso, Joseli tá aqui pois é gente esse é o jeito que se faz o rei ou o freno por aqui já saem os os fardinhos aí, bonitinho this is the way they do the freno here yep this is the way but that's so cool, right Jo? é muito interessante isso fiquei apaixonado com o processo achei super legal agora Jo e a Brenda vai andando atrás com a caminhonete ele vai fazendo os fardinhos e o Joselito vai pegando e colocando na trela aqui atrás e a Brenda tá de motorista e eu tô de nada só olhando não me deixaram trabalhar gente eu até queria ajudar peguei um só um freno só e aí eles falaram que peguei um feno só e eles falaram que não era pra eu pegar mais então tá aí é bem legal então depois eu mostro mais pra vocês o Joselito vem pega faz os quadradinhos e vai deixando o quadradinho prontinho amarradinho o Joselito passa atrás com a Brenda e vai recolhendo e eles vão dando a volta eu tentei ajudar mas eles não deixaram a Brenda tá de motorista e eu falei então vou filmar pra vocês né como que é feito o processo já que eles não me deixaram trabalhar mas é bem legal a Brenda é um farm girl é uma menina da fazenda mesmo uma fazendeira mesmo ela nasceu aqui gente nesse terreno e é da família dela desde acho que 30 ou 40 anos antes que ela nascer bastante terra aqui bem legal o processo desse trabalho mas eu consigo mostrar bem de pertinho pra vocês como é que é a máquina lá dentro olha vai juntando tudo né passa por dentro ali e depois já sai esquadradinho pontinho atrás gente não é incrível isso muito Música 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 Acho que agora está terminando aquele último pedacinho ali gente olha Música 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 Depois do trabalho todo eles trazem tudo para cá olha e guarda nesse galpão. O galpão é fechado de três lados fica aberto na frente para ter ventilação e fica bem aqui. Música 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 eles são irmãos o jeito que eles vão limpar a estrela agora só pra dor gente olha a gente vai com a vassoura eles vão com só pra dois só pra tudo limpa limpa a carretinha toda joga tudo direto pra grama que já fica aí é interessante né